Salve, clã! Bem-vindos e mais um Rogério Show! E desculpa ter sumido, pessoal. É que eu tava passeando essas coisas de fim de ano, correria, jogando, vendo amigos, e como não tenho editor, não tava dando pra fazer tudo, então eu não gravei. Mas vamos voltar a gravar, vou jogar uma partida de Free Fire normal mesmo. Vou falar sobre uma plataforma aí que vai ter similar ao YouTube, pessoal. Parece que o YouTube vai ter um rival ano que vem. Então, cogitando a minha plataforma igualzinho ao YouTube, só que com uma diferença, né? Eles vão engajar realmente todos os vídeos como eles merecem, porque eles vão levar a outros critérios, como, por exemplo, o like e os deslikes. E parece que também o criador de conteúdo vai dividir parte da sua monetização com quem assiste. Ou seja, quem assiste também ganha dinheiro. Eu vou falar isso em outro vídeo, talvez, se vocês quiserem, comentem aqui. E também eu vou fazer uma nostalgia do Clash Royale. Mas não nesse vídeo, eu vou lançar dois vídeos hoje. Eu vou mostrar pra vocês eu jogando Clash Royale depois de anos sem jogar. Então, beleza? Bora pro vídeo e fui! Então, cara, eu tô aqui, a primeira partida que eu vou jogar hoje. Tô caindo aqui na mil, quero matar todo mundo, tô com saudade de jogar Free Fire. Eu joguei só pra completar a pasta de Elite mesmo. Vou colocar aqui o que eu ganhei pegando 15 presentes. Pasta de gente não, né? Pegar os presentes. Ó, são esses prêmios aqui. Antes de que eu caia, né? Vou postar aqui na tela. Não é nada demais, é só um desenho de avatar de um mapa do tesouro. Opa, aqui tá caindo junto comigo. Ih, meu amigo, ninguém mandou querer cair junto comigo, hein? E agora? Tá sem ar? Tá com medo, é? Vamos vir por cima? Ah, o que que é? Quer brigar comigo? Não, soco não. Sai daqui, sai daqui. Olha, eu dei o soco. Ah, como dá raiva de pessoal que vem no soco. Ah, por que esse é um cara lá embaixo que tentou sobreviver? Cara, chato? Quer tentar dar soco e tava de cá, pelo quantidade de vida que ele me tirou, certo, tendo a minha perna. Olha lá, os caras lá me tretando. Ih, um tem arma e o outro não. Calma aí, pega o meu armado. Aí, sai, entra. Já foram dois, eu quero matar todo mundo. Aqui vai ser minha área agora. Aí, bala de minha tranca. Cadê? O outro tava desarmado. Agora eu quero armar. Meu, você errou todos os tiros em mim, cara. Cadê? Opa. Já tem outro aqui. Aê. Meu, já matei quantos aí? Já matei quatro, ó. É, começamos com tudo já. Começamos aí essa volta aí do canal aí, né? Que eu fiquei um tempinho sumido e já tô indo bem. Opa, olha ali. Ai, ai, cometi. Vamos matar esse rápido. Cadê o cara? Vem roxar em mim, você não me acertou? Olha ele aqui, ó. Olha lá, roxadorzinho. Vem todo feliz pulando. Ó, roxadorzinho já era. Acho que eu já limpei tudo, não vai ter mais ninguém, né? Seis? É, não é possível que tenha gente. Que bem que tava caindo bastante gente aqui, né? O avião passou bem em cima. Quando o avião passa bem em cima da minha, o primeiro sempre cai, mano. Deixa eu ver. Eu não vou ficar com a SVD, porque eu não tô jogando em preciso em mira. E a SVD eu prefiro a M4A1, é mais... Mais bruta, né? É, agora é só lutear. Tá tendo aí o evento aí, só que eu tô com dificuldade em achar os itenzinhos do evento. É, Sino, eu acho que tem que pegar, né? Os Sinos do Papai Noel. E eu perdi até essa ideia de jogar com essa máscara. Eu tinha que jogar com essa máscara um monte de partida pra ganhar alguma coisa também. Eu não joguei. Não deu tempo. Mas não tirei a máscara do Rudolf, o cervo do Papai Noel, né? De nariz vermelho. Eu tô meio que olhando pra ver se eu tô sozinho mesmo, mas eu tô sim, ó. Morreu todo mundo. Não, calma aí, escutei passo. Ali, 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 ali. Sabia que escutei passo. Toma! Ai, troca, troca, acabou a bola. Meu, por que que eu matei ele de pistola? Não foi de propósito, foi sem querer. Eu fui pegar a M4A1 e apertei errado aqui o botão. Tocou pra pistola, foi de pistola mesmo. Ainda bem que eu matei, né? Mas se eu morrer, você ia ficar muito pé da vida. Ah, grosa. Olha aí, ele pegou um... Ele matou alguém pra estar de grosa, né? Hum. É, eu achei que eu estava sozinho, mas tinha mais um. Acho que agora se encerra o ciclo, né? Deixa eu lutear tudo. Eu tô procurando o gelo, pessoal, que como eu falei, ó. Que na partida normal, o gelo sumiu. Eu peguei duas granadas bombando o meu token. Aliás, granada de forma geral, né, mano? Ó, pessoal, eu vim aqui procurar dancinha pra ver se eu ganhava umas granadinhas, mas não ganhei. O safe tá... O safe tá longe, né? Ah, nem sei se vale a pena descer pra lutear lá embaixo, ó. Não. Vou pegar a tirolesa logo. Nem tenho gelo. Pra que eu vou ficar colhendo no aberto sem gelo? Pra um cara lá de cima me pegar lá embaixo e já era eu. Quem sabe, com sorte, eu acho gelo nessa casinha aqui, onde essa tirolesa leva. Se ninguém luteou ainda, né? Vamos lá. Nossa, parece que esse daí ficou mais devagar. A impressão minha. Sei lá, faz um tempinho que eu não jogo direito. Meu, esse foi o evento mais trâmite de pegar 15 presentes, 15 tesouros, né? Pra ganhar só uma rosquinha aí, uma rosquinha não, um bauzinho aí no seu avatar. Foi muita dor e pouco lucro. Podia ser uma coisinha melhorzinha, né? Pela dificuldade que eu tive pra conseguir. Nossa, meu. Caiu um monte de mil também, agora que não tem mais ninguém, né? Todo mundo já morreu. Não é possível. Deixa eu ver aqui. Nedinha, nedinha. Se alguém me enragar no abertão, era sem o Rogério. E aí, pessoal? Vamos conversar um pouquinho enquanto eu não acho ninguém. Como que foi o Natal de vocês? Cara, meu Natal, velho, eu fui lá na casa dos meus irmãos esse ano, né? Foi o primeiro Natal na casa deles, né? Eles se mudaram esse ano, então a gente resolveu fazer lá, estrear a casinha deles pro Natal. Aí eu passei com a minha família. E eu não deveria comer doces, né? Mas tinha muito doce lá. Eu comi, comi pudim de chocolate e passei mal depois. Eu comi. Passei mal não, né? Só a semana que o semestre sumiu, aí eu fico meio mole, mas... Não cheguei a passar, passar mal, mas não deveria ter comido tanto doce assim não. Mas eu comi. Ah, eu adoro comer. E como que foi a gente tentando acender a churrasqueira, né, mano? Aí, a gente tacou papel, um litro de álcool e conseguimos acender o carvão. E parece que não tem ninguém aqui. Ai, saudades da época que eu podia comer doces no Natal. É, opa! Tava desistindo e escutei tiro. Cadê, cadê, cadê? Ali na casa. Ah, tava trocando com alguém, né? Deixa eu ver se eu acho. Cadê? Ai, tomei, tomei. Cadê, cadê? Ai, cai! Foi sem querer que eu pulei. Volta, volta, volta. Nossa, o cara me acertou, velho. Sei lá, meu. Apertei o pulo no susto e caí. Ué, cadê? Ô, motoqueiro. Estraga meu vídeo, não. Tá da hora essa partida. Meu, será que ele foi embora? Achou que eu morri? Eu ajudei. Imaginação dos outros, sempre... Nunca duvide. Bah! Ele tá lá pro lado da escola. Deixa eu começar a ganhar espaço. E eu preciso de gelo, né? Meu, eu não gosto de ficar sem gelo, cara. Dá um medo de entrar em campo aberto sem gelo. Eu já me acostumei a andar com gelo. Ai, eu tô com sono. Meu, mal durmo esses dias. Eu tô ficando acordado até tarde. Tô virando a noite pra assistir um seriado novo na Netflix. E não é o Atch que todo mundo tá falando, né? O seriado do jogo lá. Eu tô vendo o Apocalipse V ou o Apocalipse 5, não sei. Tá bem legal. Pra quem gosta de coisa de zumbi, eu recomendo. Apesar que esse é de zumbi, né? De vampiro. Olha lá o opador. Já tô de blindado? Já, mas eu vou usar porque eu sou egoísta. Não quero que ninguém pegue. Nossa, gente. Eu não tô achando ninguém. Tá difícil achar o povo. Por onde será que eles andam? Eu acho que eu vou pegar aqui embaixo. Por causa da falta de gelo. Ou então eu posso ir lá lutear o cara que eu matei, né? Vai que ele tenha gelo. Não, eu vou lá. O cara que eu matei pode ter gelo. E aí isso pode me deixar vivo. Se eu ficar andando sem gelo, eu posso morrer. Vamos lá. Tomara que ele tenha. Onde que eu matei que eu não lembro? Acho que foi atrás dessas caixas aqui. Meu, eu tenho mania de matar as pessoas e esquecer. Nossa, nem dá pra ver o bagulho dele. Chutei que foi aqui e foi, ó. Mas nem dá pra ver o caixinha dele aqui. Olha só o toquinho. Ai, ai. Deixa eu deixar o geno engatado. Ai, cadê o povo? Já tô ficando ateliado. Só tem mais três. Pessoal, eu tô entrando aqui nas casas pra ver se eu acho gelo ou mais gelo, mas não tô achando. A gente vai fechar lá pra baixo, né? Vamos descer. Olha, uma caixinha ali. Hum, será que tem coisa boa nela? Acho que eu vou lá. Deixa eu só ir sempre por trás das antenas da pedra, porque qualquer coisa eu pego o cover. Deixa eu ver se não tem ninguém camperando. Escutei barulho de moto. Olha lá. Eita, maneiro. Ai, caramba, não consegui matar. Ai, ai. Tô embaixo. Agora tem que gastar a gente, senão vou tomar um capa. Ih, jogou granada. Ih, mas errou. Errou também, hein? Ih, meu. Aprendi a jogar granada direito. Ai, agora acertou. Gastei todo o meu gelo. Minha vez. Uma aqui, uma aqui e não tem pra onde você ir. Vai agora. Cada um na ponta. É, né, malandrão? Viu? É assim que você usa granadas. É, não adianta fazer do jeito que você fez, não. Mas agora também gastei tudo, né? Gastei meus dois gelos e minhas duas granadas bomba. Não tem mais nada. Ih, ainda tem dois carinhas vivos. Meu, como que eu consigo ficar sem gelo nenhum, sem recurso nenhum? Será que é só eu que tenho dificuldade em achar gelo nesse jogo? Peguei aqui as balas. Tô no safe. Ah, eu vou dar uma agora de escondidinho, mano. Quero achar eles. Mas também não quero ficar com o único campo aberto sem gelo. Nossa, mano. Tô quase moscando aqui. Ah, tenho que achar logo eles. Eu não posso ficar com o único campo aberto, tenho que ficar sempre perto de cover, né? Mas correr em volta da casinha eu posso. Quem sabe eu acho. Tira em mim, vamos. Quem tá vivo aí, atira em mim. Meu, não faço a mínima ideia de onde eles estão. Coisa. Rui é que tem pouca gente. Acho que ainda o cenário tá muito grande, né? Eles podem entrar do outro lado lá. Opa, opa, tiro, tiro. Ah lá, achei os dois. Ah, não acredito que eles vão facilitar a minha vida. Ah lá, ele lá. Toma. Ganhei, pessoal. Isso aí, partida rapidinha, facinha, né? Que eu fiz isso, uma casual mesmo. Olha, tinha gelo. E olha, tinha gelo também. Ainda bem que eu matei, senão eu ia complicar a minha vida se ele tivesse gelo e eu não. Mas é isso aí, vamos jogar agora um pouco de Clash. Vou gravar aqui no Clash e fui.